Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Igor, é o seguinte, estamos de volta com o GTA aqui nessa terça-feira maravilhosa, eu estou olhando para baixo aqui, que eu estou fazendo um teste gravando direto com o chroma key, vocês podem ver se eu me movimentar muito, dá para dar uma zoada na imagem, mas nada que atrapalhe no bagulho, então vamos embora aqui, fazer esse teste maroto, estou aqui embaixo na TV, talvez assim é melhor, porque editando Sony Vegas está dando uma zoada um pouco na imagem, não sei se deu para perceber nos vídeos de ontem, que saiu ontem, esse vídeo que está saindo às 19 horas, se tudo der certo, sai às 19 horas, beleza? Então vamos fazer um teste aqui gravando essa parada direto, para ver como é que fica, já estou vendo porquê que eu fiquei atrás sem... Ai, vamos embora aqui, eita porra, e eu estou fazendo um teste também gravando o áudio já com a placa captura, eita, eu vou ficar na frente do mapa, maluco, aqui eu estou me vendo ainda, tá? Eu estou me vendo, deixa eu abrir uma live no Playstation, porque no Playstation, a câmera do Playstation também tem essa opção, esse foi esse cara que me deu NC na última corrida, acho que foi esse cara que me deu NC, safado aqui na minha frente, deixa eu ver quem é, não sei quem é não, mas desse, esse cara está meio familiar, esse carrinho aqui, mas vamos embora aqui, tentar representar e não tomar NC dessa vez, é o último vídeo que eu tomei NC, não sei se tudo der certo, esse vídeo que sai na... é, com certeza vai ser o último vídeo, vai ser o último vídeo, otário, fica para trás aí, mané, estamos aqui, embrasadaço, aqui já no telhado do estacionamento, não está no telhadão, né, eita, cuzão, ainda bem que são duas voltas, aí dá para a gente ir para gravar de novo, eita, eita, porra, eita, porra, vai ser mais difícil do que eu pensei, mano, ai, minha perna está dando cãibra, a minha perna está dando cãibra, tem que bater, aqui tem que bater, eita, cuzão, recomendo, estava fantasma, mas como a gente é macho, entendeu, a gente não bota fantasma nessa bagaça, está duas voltas, estou vendo que fudeu, fudeu horrores, eita, porra, fudeu horrores, hum, vai ser difícil, hein, vai ser difícil pra caralho, vamos ver se esse cara acerta, o foda é que tem um troço ali atrapalhando a pista ali ainda, nossa, para completar ainda tem um troço atrapalhando a pista, o que vocês acharam dos vídeos com o chroma key, comenta aí embaixo para mim, por favor, eu vou saber se eu continuo trazendo ou não, assim, os vídeos, comprei uma tela verde para poder fazer essa parada aqui, tem muita gente perguntando para que serve o chroma key, tá aí, eu fico sem, eita, porra, pera aí, cara, deixa eu tirar um negócio ali, velho, eu fico sem fundo, tá vendo, aqui não tem fundo, não tem nada atrás de mim, só tem um jogo, aí fica bem melhor, calma, cara, calma, calma, vamos tirar esse negócio aqui primeiro, calma, cara, calma, 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 desgrama, ah, que inferno, cara, os caras não sabem esperar, ah, aí, esse negócio, ah, vai ficar tudo zoado agora, ferrou, vai ser NC hoje, sem dúvida, ah, os cuzão não sabem esperar eu tirar o bagulho aqui, ó, deixa eu vir daqui que é melhor, ah, já tiraram, ah, a prova que o bagulho foi ali, velho, ah, sério, velho, nossa, que troço zoado, velho, não vai ficar não, não vai dar para fazer essa corrida aqui, não, nossa, velho, que inferno, nossa, que inferno, nossa, nossa, velho, os entornos, os entornos não viram, eu devia ter pego o XF, o XF, explodiu, ai, ai, vai, 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 puta que pariu, meu, fudeu, deu horrores, deu muito, não tá longe, é, pra cima, pra cima, pra cima, ai, pega, 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 peguei, foda-se, peguei, tô em 13, tô em 13, é bem mais fácil do que eu pensei, mas beleza, vambora aqui, eita, cuzão, eita, cuzão, qual foi, tio, qual foi, eu achei que eu não ia conseguir fazer o mapa não, mas não deu pra fazer, gente, deu pra fazer, não vamos arregar assim no início, não, porque é meio dislike, carregando o mapa, né, foda que eu tô em cima do mapa, eu não consigo ver o mapa direito, mas beleza, eu tô aqui, o cara deixou o cheque pra trás, eu tô em 13, ele não, ele não deixou não, ele terminou a corrida, ele terminou a corrida já, véi, que merda, e eu tô aqui, vou tomar NC, se pá, vou tomar NC, mano, olha, o quinto terminou, o sexto terminou, ferrou, maluco, aqui, tá tudo atrás de mim aqui, vocês podem vir aqui em cima de mim, aqui em cima, aqui assim, aqui, é, ah, eu consigo ver os bagulho, que maneiro, que foda, o chroma aqui é meio maneiro, assim, o termo de, ficar usando ele assim, essas paradas, mas de vez em quando, ele dá uma zoada no negócio, igual, não sei se tem granulado aí, vocês podem ver algumas partezinhas, meia verde ainda, não sei, fica meio zoado, você sabe, né, fica meio zoado, vou fazer uma tub daqui assim, mano, você vai fazer isso aqui de primeira? Ah, não tomar NC, não sair feio na parada, puta que pariu, fodeu, nossa, o NC aí, ai meu Deus, é agora, é agora, é agora, ai, vitória moral pelo menos, se eu tomar NC, ai meu Deus do céu, vai Berg, vai que dá Berg, vai que dá Igão, vai que dá, 2 NC no canal não, pelo amor de Deus, 2 NC no mesmo dia não, 2 NC no mesmo dia não, 6 segundos, fodeu, horrores, ai, ai, a linha de chegada ali, ai, de novo, eu não acredito nisso, velho, eu não acredito, olha isso aí como eu fico zoado aqui, fica tudo preto aqui, fica tudo preto aqui, então vamos NC, ai, mais uma vez, então é isso aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu, like favorito se você gostou do vídeo, vamos fazer muitos movimentos bruscos não, senão eu vou ficar zoando a imagem, olha quem ganhou aí foi o Gustavo, mandou um salve pro pessoal do YouTube, mandou um salve pro pessoal do YouTube, que comentou no vídeo de meio dia que saiu hoje, que eu falei pra vocês, que ia sair vídeo meio dia, e salve pra todo mundo tá aparecendo na telinha, deixa eu sair daqui pra sair, aí o Mr. Davi aqui, ah, 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 dá pra pegar o Mr. Davi aqui, maluco, ah, o Mr. Davi, ah, mas um salve aqui para o Gringo Killer, salve para o Saci da Rasteira, salve, é Saci da Rasteira, ah, o Mr. Dan, é Mr. Dan, agora acertei mano, ah, Gustavo, Gustavo Elias, o Nathan Henrique, o Planeta Android, salve, sou foda, salve também, e o Vini, ah, Gameplay, salve para vocês mano, espere aí, tem o Henrique, Nathan Henrique, eu acho que já falei, tem o, Gameplay Destiny, salve também para o Sr. Jingles, o Hernan, ah, isso aí, esses comentários, salve para vocês mano, tamo junto, até o, era pra sair, até o próximo vídeo, fui, é nóis.